A Câmara de Vereadores da Capital aprovou o requerimento de regime urgente, urgentíssimo, e vota hoje o auxílio emergencial da cidade. Fabiane Pazza vai explicar melhor essa situação, porque tem muita gente perguntando de onde vai sair o dinheiro, se for aprovado. Vamos ver. Fabi. Oi, Polito. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Olha, a Câmara de Vereadores aprovou ontem, com unanimidade, um pedido enviado pelo Poder Executivo para trâmite em regime de urgência, urgentíssima, desse projeto que institui a criação deste auxílio emergencial para os moradores de Florianópolis. Dessa forma, essa pauta vira prioridade na Câmara de Vereadores, e a expectativa é que esse projeto seja votado ainda hoje, ainda nesta terça-feira, projeto que cria o auxílio emergencial, que de acordo com a Prefeitura deve funcionar da seguinte forma, serão cinco parcelas de R$ 300,00 ou cinco parcelas de R$ 375,00 para aquelas famílias onde há mulheres como provedoras. Um auxílio importante para aquelas pessoas que não conseguiram acessar nenhum outro benefício do governo federal no ano passado e neste ano. A preocupação da Prefeitura é que muita gente teve a situação financeira agravada nos últimos meses e o auxílio emergencial do governo federal foi renovado para quem já recebia no ano passado. Ou seja, muita gente não conseguiu fazer o cadastro a tempo para receber o benefício neste ano, para ter direito ao benefício este ano. E as famílias estão precisando desse auxílio, um auxílio importante, R$ 300,00 por mês ao longo de cinco meses que serão providos pela Prefeitura aqui da capital. A gente acompanha agora o que o presidente da Câmara de Vereadores aqui da capital, o vereador Roberto Catumi, falou sobre esse assunto, sobre esse projeto importante que será votado por eles. Caso algum partido ou algum vereador peça vista, esse projeto deve ser votado no máximo até quinta-feira. Como as nossas sessões regimentais são até quarta, eu irei fazer uma extraordinária na quinta-feira. Mas espero votar hoje ainda, pois realmente é uma matéria de consenso e que merece dessa Casa Legislativa a maior brevidade possível. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a estimativa é que mais de 3 mil famílias aqui de Florianópolis sejam beneficiadas com a criação deste auxílio aqui em Florianópolis. Depois da aprovação na Câmara de Vereadores, claro, vai haver toda a regulamentação desse projeto, como as famílias vão poder se inscrever e como será o acesso e o pagamento deste valor. Mas o primeiro passo já foi dado, então, projeto que já tramita dentro da Câmara de Vereadores e que deve ser aprovado ainda nesta terça-feira. Polito, eu volto contigo no estúdio.